Bom, nós estamos aqui para falar sobre mais um episódio lamentável que se coloca sobre a estrutura da Universidade Federal de Santa Maria, particularmente um registro feito de forma irresponsável nas redes sociais, que vem trazendo um desconforto muito grande para a comunidade e vem trazendo, por óbvio, um desconforto muito grande para a Universidade Federal de Santa Maria. Trata-se da manipulação irresponsável de um documento da Universidade, uma fraude sobre um documento da Universidade, que coloca a Universidade como uma instituição que busca, a partir de uma solicitação feita aos nossos programas de pós-graduação, que busca informações que foram solicitadas com base na Lei de Acesso à Informação, ou seja, a Lei 12.527, de novembro de 2011, onde qualquer que diz que qualquer cidadão tem o direito de buscar informações sobre as instituições públicas. A Universidade, respondendo a isso, para subsidiar a sua resposta, solicita às suas subunidades informações a ser que dessem subsídio, que oferecessem subsídio para responder à demanda feita com base na Lei de Acesso à Informação. Algumas pessoas, por pura maldade e ou irresponsabilidade, manipulam o documento, constituem uma fraude e colocam a Universidade como uma estrutura institucional pública que apoia o movimento A e é contra o movimento B. mais especificamente, uma instituição que estaria apoiando deliberadamente a causa palestina e atacando de forma veemente a causa israelense, num conflito internacional, histórico, que não cabe à Universidade num processo como esse, tomar partido e definir as razões de quem quer que seja. Então, nós estamos aqui aproveitando esse espaço para esclarecer à nossa comunidade que o que a Universidade fez nessa direção e fez a solicitação de informações sobre a nacionalidade de estudantes vinculados aos programas de pós-graduação da Universidade, de tal forma que pudesse, estas informações, subsidiar uma resposta a ser dada a um documento que foi apresentado à Universidade por um conjunto de entidades ligadas à Universidade Federal de Santa Maria. 28 de agosto de 2014, chega um documento ao gabinete do reitor solicitando estas informações. Na verdade, constitui-se uma série de informações. São cinco perguntas que a Universidade precisaria responder dentro do escopo desta Lei 12.527 de 2011. Então, para que a Universidade, novamente, para que a Universidade pudesse responder, ela precisa subsidiar-se nas instâncias internas para que a resposta seja a mais verdadeira possível. Então, dentro desse espírito, a Universidade busca responder ao documento apresentado pela SEDUFISM, que é a Sessão Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, pelo Diretório Central de Estudantes e pela Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria, e o Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação da nossa Universidade, que teve somado nesse documento o Comitê Santa Valência e Solidariedade ao Povo Palestino. Então, esses solicitantes perguntam à Universidade se a Universidade tem projetos ou outras relações com governos israelenses ou instituições, empresas israelenses dentro da sua funcionalidade. Tudo isso foi respondido. Faltava a resposta sobre os estudantes e professores vinculados à Universidade dentro desse espírito. E isso foi feito, obviamente, um questionamento. Mas não com qualquer manifestação, como consta no documento que circula pela internet, vinculando o professor a uma causa, ao professor, mais especificamente, o professor José Fernando Schilosser, que é pró-reitor de pós-graduação e pesquisa substituto, signatário do documento que pergunta aos programas de pós-graduação da existência ou não, literalmente, dos estudantes e ou professores de origem israelense, para subsidiar, como já disse, a resposta ao documento encaminhado pelas entidades. Houve, obviamente, a fraude, que está explícita, uma fraude grotesca e que está sendo distribuída, difundida pelas redes sociais. Num ataque claro à instituição Universidade Federal de Santa Maria, num ataque claro ao professor, que em momento algum toma partido no escopo do documento que lhe encaminha. A universidade não tem essa característica, jamais terá essa característica sectária e, portanto, esse documento nós podemos colocá-lo como totalmente inverídico, fraudulento. As pessoas responsáveis serão identificadas, não apenas na construção desse documento, como na sua disseminação. Isto é crime, a universidade vai buscar os meios legais, os mecanismos legais. Ao mesmo tempo, e o que é mais importante, a universidade precisa e deve, nesse momento, explicar à comunidade israelense, do povo israelense e à comunidade brasileira como um todo, da sua total imparcialidade neste processo. Nós somos uma instituição laica, uma instituição onde a diversidade constitui a origem, a sua origem, a diversidade e o respeito às opiniões. Este é o cenário em que vivemos na Universidade Federal de Santa Maria. Então, queremos aqui explicar ao povo israelense da nossa total contrariedade, como esse documento está circulando nas redes sociais. E esperamos que se restrinja, obviamente, a circulação nas redes sociais, porque se trata de uma fraude, de um crime contra a instituição Universitária Federal de Santa Maria. Queremos, de antemão, registrar a nossa solidariedade ao professor José Fernando Schlosser, que é o signatário do documento fraudado, e dizer que a universidade encontra-se inteiramente à disposição de quem quer que seja para apresentar os esclarecimentos na forma mais adequada que for identificada dentro deste processo.